Senador, depois de tudo, o senhor está vendo de inteligência artificial aqui no mobile e o mundo com outras. O senhor mantém a posição que não se deve correr com a regulamentação do Brasil? É, eu mantenho a posição de que é a exemplo do que orientou o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e a conversa que nós tivemos com diversos parlamentares, inclusive com o deputado Eduardo Bismarck e com várias lideranças do setor, que é preciso compreender todo um ambiente de regulação, de investimento, de compreensão do uso da inteligência artificial na vida das pessoas. Não foi fácil e não está sendo fácil promover uma regulação na União Europeia, nos Estados Unidos, o mundo acompanha de maneira muito atenta aquilo que é regulamentação e aquilo que pode vir a ser uma dificuldade no desenvolvimento de tecnologia e inovação com relação à IA. Portanto, o que nós vemos aqui é um exemplo de que existe uma parte boa que é super majoritária do uso da inteligência artificial e que as dificuldades, as análises de riscos devem ser feitas com responsabilidade e ao tempo da compreensão das pessoas e principalmente ela deve caminhar junto com a política pública do governo que agora está se movimentando para fazer um trabalho em sintonia dos três poderes na questão da inteligência artificial e da sua regulação. Não é uma questão isolada de um segmento, é um procedimento que envolve a vida de todos e que envolve também um ambiente mundial de compreensão do que é a inteligência artificial. Eu diria então que não adianta regulamentar a IA se não tiver uma política pública? Imagine se nós tivéssemos feito isso na primeira provocação há mais ou menos dois anos atrás. A lei seria absolutamente obsoleta e não teríamos princípios sequer para ter essa liberdade que transformou essa feira e uma feira absolutamente conectada com o futuro.